Ei, Bambam, tem que malhar as pernas também, viu, véi? Tá com a bunda seca, as perninhas de grilo. Quem? Você. Te perguntou. Eu não vou malhar a bunda, não, rapaz. Isso é coisa de mulher. Ai, tu vai ficar com esse toba seco que não dá um pastel. Vou, porque se minha bunda der um pastel, os outros vão querer comer. Tô fora! Oxi, onde é que abre isso aqui, menina? Aqui é... Ai, que chique. Eu nunca tomei banho numa banheira dessa. Abre... Como é que abre aqui? Olha! Nossa! Caiu uma aguinha molhada gostosa daqui, né? Adorei! Achei chiquerérrimo. Se eu não fosse pobre, eu comprar uma pra mim. Genuvaro, me ajuda aqui que eu fiquei enganchado. Achei, eu falei que ia dar ruim você se metendo nessa caixa pequena, né? Agora se lascou que eu vou fazer cosquinha em seu pé. Não, Genuvaro, para aqui. Segura, cosqueta. Toma. Ai, não faz cosquinha, meu pé não. Ai, eu vou me enxar. Toma. Eu vou me enxar. Torre, égua. Filho de uma zâmbia. Pronto, parei. Tá fazendo o que aí, Maguila? Eu tô treinando pra bater em Pocoyo. Ó, cuidado, aquele bode é maior que você. Que nada, mas ele é grande, mas não é dois. E eu tô treinando aqui, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Tome na queixada. Tu vai apanhar. Confia no pai. Pocoyo, tu tá treinando pra brigar com Maguila, é? É, vou picar a mão naquele gato safado. Mas vem cá, como é que tu sabe? Ele que me contou. Diz que ia meter a mão em você. Diz que sua mãe tem bigode. Ó, e agora eu fiquei com ódio. Eu vou pegar aquele gato. Ele vai ver o dele. E aí, Maguila, tu não ia me bater? Cadê o homem? Vai bater agora? Eu bato a você primeiro. Cabelinho de um, cabelinho de outro. Quem não bater é gafanhoto. Cabeçada se doido. E aí, velho, cabeçada não vale nem essa cabeçadura. Copo de argola. Pera aí, caneco doido. Tu não ia me bater? Vem, rapaz. Falouco. Vem pulindo, gafanhoto. Tô maluco. Só fala pelas costas, né? Cadê que fala em minha frente pra eu dar uma rebolada em sua cara? Eu tava brincando, é brincadeira. Que cada de ladinho. Se uma bundada dessa pega em mim, me mata. Correu, medroso. Galera, olha o tamanho de meu músculo. Olha o tamanho de minhas pernas gigantescas. Olha o tamanho de meu peitoróvisque. É, rapaz. Quer tomar um pau na cara, rapaz? Não me tira, não. Que eu vou meter o pau em todo mundo.